Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 4 de junho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Então faça uma demonstração de tirar o fôlego de suas habilidades culinárias para um ente querido e mimado. Bom, os vinhos e música bem escolhida completam o ambiente caloroso e intenso desta bela noite. Mesmo que você não pretenda este banquete para uma pessoa específica, você vai querer passar algum tempo amigável e amoroso com amigos muito próximos. Como você está certo em cultivar a amizade dessa maneira? Hoje, você se verá recebendo estranhas mensagens telepáticas de um amigo que mora longe. Um telefonema pode revelar que essa pessoa acabou de receber uma boa notícia e que ela estava pensando em ligar para você. Este provavelmente não é o único E.E.S. que você experimenta hoje. Seu nível de intuição é muito alto, então esteja preparado para receber mensagens psíquicas muito poderosas e incomuns. Sua fantasia só pede para se expressar em sua sede de bem-estar e conforto. Por que não preparar um banho gourmet com seus aromas favoritos? Não se negue nada, sua outra metade pode sucumbir à sua proposta e acompanhá-lo em seu caminho recreativo. As circunstâncias do dia lhe darão os meios para tornar um projeto realidade. Agora é hora de agir. Evite discussões estéreis. Você evitará desperdiçar sua energia em vão. Em vez disso, tente se concentrar novamente em si mesmo. Hoje você está feliz de viver. Você tem uma chance real de fazer um bom encontro. Ninguém ficará indiferente ao seu charme. Com prazer e dinamismo, você decide aproveitar esta grande oportunidade que lhe é oferecida. Você prefere o conforto de sua casa a sair. Esse é o seu estado de espírito no momento. Então, hoje, você aproveita o ambiente aconchegante e sereno da casa para pensar em seus projetos de amor. A lua continua sua jornada por leão esta manhã, querido Ares, pedindo ao seu ego que saia e brinque. Essas vibrações são para se divertir e alimentar seus interesses pessoais. Portanto, planeje seu sábado de acordo. As boas vibrações continuarão a fluir esta noite, quando Luna manda um beijo para o Sol e Kiron, pedindo que você se aprecie e se aceite em vários níveis. Infelizmente, vibrações rochosas encherão nossos céus à medida que a noite continua se desenrolando, o que pode resultar em discussões desestabilizadoras ou despesas inesperadas. Faça o seu melhor para evitar riscos e conflitos financeiros, e você pode escapar desses aspectos ileso. Seu apelo é forte hoje, querido Ares, e seu desejo de se expressar e se divertir é grande. No entanto, Saturno estaciona e fica retrógrado hoje, e as responsabilidades podem ficar pesadas no ar à medida que a mudança ocorre. É provável que ocorra uma mudança de perspectiva nos próximos meses, enquanto Saturno estiver retrógrado, até 23 de outubro, particularmente relacionado às suas amizades, redes e objetivos de felicidade a longo prazo. Uma revisão das metas de carreira ou caminho de vida também pode estar reservada. É útil reconhecer que você tem tempo suficiente para resolver problemas e que os esforços para construir e reestruturar são benéficos para você a longo prazo. Aumentos ou expansão podem levar ao estresse em vez de alegria agora, então faça o seu melhor para suavizar as coisas e trazer ordem ao que você tem no lugar. Concentrar-se em projetos atuais pode ser gratificante. A consideração do que seus amigos ou associações de grupo significam para você é crucial agora. Esta semana, você pode sentir bastante o peso das responsabilidades. No entanto, à medida que você se ajusta a esse movimento retrógrado, verá os benefícios da estrutura nessas áreas da vida. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Assim como as estações de Mercúrio dirigem ontem, você pode contar com Saturno para uma estação retrógrada em Aquário hoje. Ares, de agora até outubro, Saturno retrógrado em Aquário estará repensando, revisando e revisando suas comunidades e aspirações profissionais. Como está em um signo de ar, você pode notar que a maneira como vê, pensa e fala sobre esses aspectos mudará com o tempo. Saturno retrógrado está encorajando você a considerar trabalhar com indivíduos e comunidades genuínos, mesmo que não sejam convencionais. Você será chamado para usar sua inovação enquanto segue seus sonhos profissionais únicos. É um bom dia para definir metas que só vêm de você. Às vezes você vive dia a dia aproveitando cada momento. Isso não é necessariamente ruim, mas pode dificultar a organização de seus horários. Você deve observar seu orçamento e ter mais controle de suas finanças. Você também pode perceber que sua vida amorosa carece de planos. Você deve planejar e planejar sua vida com mais seriedade. Você perceberá que o que você precisa neste momento para que todos os objetivos que você está tentando alcançar sejam bem-sucedidos é uma mente sensível que esteja aberta a todas as possibilidades. Você descobrirá que seu senso de dever e a necessidade de planos concretos e objetivos sólidos são os elementos-chave que o guiam onde você precisa estar. Reúna informações e crie um plano de ataque bem pensado. Que energia! Você se adapta a todas as circunstâncias, demonstra uma diplomacia incrível e completa a maioria de suas missões com rapidez e eficiência. Graças à presença de Marte no seu céu, é claramente o seu melhor perfil que é revelado hoje. Você só terá uma coisa a fazer para tornar este dia ainda mais proveitoso, ser notado, para sempre, se possível. Você trabalha sozinho. Projetos que são queridos para você finalmente verão a luz do dia. Números da sorte Seus números da sorte para 4 de junho são 29, 34, 8, 38, 40, 31. Amor diário Se você comparasse suas atividades diárias com as atrações do parque de diversões, passaria mais tempo no túnel do amor do que nos carrinhos de bate-bate. Os planetas do dia são colocados sob o signo da ternura que não deixa de te galvanizar. Uma verdadeira bateria elétrica. Portanto, preste bastante atenção nos pratos se, em um movimento de paixão, você derrubar a mesa. Este dia promete ser particularmente rico em emoções, sobretudo para os nativos do segundo decanato. Estes últimos beneficiam de fato da posição muito especial de Vênus que está prestes a deixar a casa quarta. Sentimentalmente, isso pode resultar no surgimento de um forte desejo por alguém que você nunca notou antes. Se você está em um relacionamento, pode ficar inquieto com esse estado de coisas e ter que pensar no futuro de seu relacionamento. Amar alguém não é garantia de que um dia essa pessoa não irá embora. Não há escolha no assunto. Você deve dar seu amor livremente e sem condições. Se você sempre abordar as pessoas pedindo garantias ou proteção, fará com que elas sintam que não confia nelas. Em troca, eles não vão confiar em você. É um ciclo vicioso e a única saída é dar seu coração incondicionalmente. No trabalho. A harmonia reina com você e sua equipe de choque. Este dia terminará de convencê-los da eficácia do trabalho coletivo. Você receberá muito apoio de seus colegas. Sem bancar o advogado do diabo, você é muito bom em ver os lados bons e ruins de um caso. Sua capacidade de defender suas ideias, mas também de ouvir as dos outros, é muito apreciada. Sempre justo e honesto, você é definitivamente um modelo de equilíbrio. Deixando de lado sua contenção desnecessária hoje, você terá a coragem necessária para promover positivamente seus projetos financeiros. Fazer uma escolha importante será muito facilitado. Não lhe faltará relevância em seus critérios. Então vá em frente sem hesitar. Se procura trabalho, faça justiça com as próprias mãos, mostre que tem vontade e ambição, será convincente se estiver convencido. Provavelmente há muitos lugares onde você pode oferecer seus serviços, então não se limite ao fácil. O dia vai voar. Você descobrirá que completar todas as suas tarefas será um desafio. Se há algo que você absolutamente deve fazer, dê um tempo extra hoje. Você experimentará interrupções frequentes e distrações pessoais que dificultarão sua concentração. Melhor fechar a porta e desligar o telefone. Dessa forma, nada será capaz de distrair seu santuário de trabalho. Saúde. Você desfrutará deste querido dia, embora não deva esperar milagres imediatos. Mas hoje você está entrando em um período de 30 dias que deve ajudá-lo a polarizar todas as suas energias. Fisicamente, você começará a recarregar as baterias se for mais rigoroso. E em termos de emoções, você precisará ter a coragem de abordar certas questões ainda caloradas sobre sua vida emocional. Não se deixe dominar pelo sopro tentador de Júpiter. Ascendente peixes você tem o diabo em seu corpo, entre álcool, petites foes, amendoim e tabaco, é só se você encontrar tempo para trabalhar. Use um pouco de sabedoria, um aperitivo por semana é mais que suficiente. Esse transbordamento de energia sobrecarregando você poderia ser melhor aproveitado. Você que é de natureza criativa, por que não se entregar a uma paixão saudável como pintura, música ou escrita? Ainda melhor do que encostar na barra, não é? Hoje, a menor coisa o enviará para uma espiral descendente de autopiedade, então fique atento. Faça o seu melhor para ficar fora dessa amadilha horrível. Mantenha-se positivo sem abandonar seus objetivos e faça o que você precisa fazer. Quanto mais produtivo você for, melhor você se sentirá. Suas emoções são propensas à sensibilidade, então fique perto daqueles que são positivos e otimistas. Você não precisa de nenhum sanguessuga emocional. Família e amigos Os nativos do primeiro decanato ficaram desapontados com o segmento dado a um projeto que lhes era particularmente querido. Não desanime e aproveite a influência de Mercúrio chegando na quinta casa para tentar se recuperar e dar uma nova vida aos seus projetos. Os outros nativos do signo terão que ter paciência para superar os muitos obstáculos que possam surgir durante o dia. Se você está se sentindo sobrecarregado por eventos, seus entes queridos podem ser de grande ajuda. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.